Olá, criaturas encantadas! Como vão vocês? Aqui é a Itigo e nesse vídeo teremos mais um unboxing! Eu recebi do Atelier Magistore uma coleção nova que elas estão fazendo de acessórios que é a coleção encantada. Pra quem não conhece, o Atelier Magistore é especialista em fazer acessórios com essa carinha de fada, de criaturas mágicas... E já vou pedindo o seu curtir pra ajudar aqui o canal. A Rebeca, que é artesã do Atelier, foi uma querida, ela entrou em contato comigo e foi mostrando fotos do passo a passo. Gostei bastante do contato dela e veio nessa caixa aqui, pegada no papel pardo. E vamos ver como é que é essa coleção encantada. Aqui veio a caixa de papelão. Ó, os itens estão todos em páscoa bolha, pra proteger bastante. Esse é o cartãozinho da loja. Vamos ver, vamos ver, abrindo aqui. Ai, gente, veio tudo em caixinhas. Olha que gracinha, tudo embalado individualmente, pra não estragar. É muita riqueza entregar os acessórios assim, em caixinhas individuais. Vamos começar pelo anel. Olha só, como se fosse uma criatura mágica aqui, com muitas asas, que elas brilham num furta-cor muito lindo. Né, tem os cristais aqui. O anel é regulável. Vamos ver... Poxa. Perfeito. Olha só, que graça. E o próximo serão esses brincos. Os brincos têm as opções de ser de gancho, taxinha e de pressão. Aqui os brincos. Tá com cristal Swarovski. Olha, eles brilham muito. É muito lindo ao vivo. Gente, que luxo. Eu adorei. Tá aqui meio de biranda no espelho. E agora vamos pro colar. Todas essas asas são feitas de material transparente. Aparentemente é bem resistente, ele é bem durinho. Aqui as continhas que combinam com o brinco. O detalhe aqui atrás, pra fixar. E ele é feito desse cordãozinho de couro. Que deixa, então, a cara muito mais... De coisa da floresta, assim. O legal é que, como é de cordão, você pode ajustar no tamanho que você quiser. Esse colar, ele também é fruta-corre. Ele brilha muito, muito, muito. O legal é que, por ser transparente e fruta-corre, ele vai mudar a cor com a roupa que você vai estar usando. E assim fica o conjunto de acessórios encantada. É muito encantador esse trabalho. Dá pra ver a dedicação aos detalhes, assim. É surpreendente. Agradeço muito a Rebeca pela confiança no meu trabalho. É por ter me dado a honra, né? De estar usando esse conjunto maravilhoso. Eu adorei demais. Tá super recomendado o Ateliê Magia Store. Eu vou deixar os links na descrição. E agora eu vou ser uma fada muito mais diva, né, gente? E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar pra ajudar aqui o canal. Gratidão por terem assistido. Beijinho. Até mais! Tchau, 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 tchau.